Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e hoje estou aqui com o meu amigo do canal Boaz de Oliveira canal de violoncelos, segue lá, se inscreve no canal se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece, deixa o seu like e o seu comentário falando o que você achou desse vídeo aqui nós vamos tocar pra você a música Gente Humilde A Música Amém. Amém. Amém.